Está no ar a oração da meia-noite e em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus irá abençoar a sua vida com a nossa oração que vai ser daqui a pouco, a meia-noite, onde eu vou estar junto com você, orando pela sua casa, pela sua família e apresentando o copo com água, a sua garrafa com água e eu creio que o Senhor Jesus Cristo vai colocar o seu poder e o milagre irá acontecer. Manda o link na nossa programação para aquela pessoa que você acha que acredita, que está passando por uma dificuldade, por um problema, ou que está doente, enfermo, mande ela ouvir a nossa programação, pegar a água, apresentar junto conosco a oração na certeza do milagre em o nome do Senhor Jesus Cristo. E antes da oração nós vamos para a palavra. E eu quero falar, com a permissão do nosso Deus, de três ações que Satanás faz na vida das pessoas, sem elas perceberem, para torná-las derrotadas, fracassadas e não receber bênçãos nenhuma. O que são essas três coisas que o diabo trabalha fortemente para que as pessoas percam as bênçãos de Deus? Tem pessoas que dizem, ah, eu não sou abençoada, Deus não me abençoa, eu não vejo os milagres de Deus na minha vida, eu oro, eu faço isso, faço assim, não tenho resultado algum. Mas, na verdade, você não percebe a ação do diabo em sua volta, que faz você perder as suas bênçãos. Como eu disse, três ações que o diabo trabalha para que você tenha, e aí você perde a sua bênção. A primeira, medo. O medo é uma ferramenta que o diabo usa para atrapalhar você, mas ele não quer simplesmente que você tenha medo, ele quer que isso vá evoluindo. Depois do medo, vem a desconfiança. Você começa a desconfiar, você começa, junto com o sentimento de medo que você tem, desacreditar, mas aí ele quer evoluir para o estado final, que é a incredulidade. Medo, a dúvida e a incredulidade. Quando você tem um medo, você pode ainda conseguir a sua bênção. O medo é um sentimento normal que todo ser humano tem, todo um exagero. Talvez tenha pessoas que não tenham medo, mas a sua grande maioria tem aquele medo, aquele susto. Aí vem a dúvida, até aí é normal, mas quando chega a incredulidade, você perde a sua bênção. A incredulidade é uma desgraça. O diabo quer que você se torne incrédulo, porque a incredulidade é a falta de fé. A incredulidade é o estado que é onde a pessoa não tem fé alguma, e sem fé é impossível agradar a Deus. Em Tiago, capítulo 1, ele diz lá, Aquele que duvida, aquele que tem o percebimento dobro, não receberá nada do Senhor. O que duvida, ele vai evoluir para a incredulidade, e ele vai perder a sua bênção. Então, você tem que lutar contra o medo, contra a dúvida e contra a incredulidade. Veja aqui, no livro de Mateus, capítulo 13, um episódio interessante. A partir do versículo 53. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e, chegando à sua terra, ensinavam-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe, Maria, e seus irmãos José, Tiago, Simão e Judas? Veja, ou melhor, Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Escandalizava-se nele, e Jesus, porém, lhes disse, Não há profeta sem honra, senão na sua terra, nem na sua casa. Olhe o 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. O diabo, ele trabalha para colocar a incredulidade em você, mas é claro que ele não vai chegar com ela de vez, ele vai trabalhar. E ele começa com o medo. Você vai encontrar na Bíblia várias passagens do Senhor Jesus dizendo, Não temas, não tenha medo. Diz para Pedro, disse para Josué, em muitas passagens o Senhor diz, Não temas. O medo é uma desgraça. Aí, depois do medo, você vai gerar dúvida em você. Será que eu vou conseguir? Será que Deus me ouviu? Será que eu vou ser abençoado? Será que vai acontecer um milagre? Aí, depois da dúvida, vem a incredulidade. E o diabo vai trabalhando com o comentário negativo feito por alguém que está à sua volta, mostrando uma dificuldade maior, mostrando a situação se agravar, até você dizer, Não vou alcançar a minha bênção, não é possível, isso é difícil demais, é impossível, você se tornou incrédulo para aquela situação, e ela não vai acontecer. Então, marque essas três situações. Medo, dúvida e incredulidade. Como isso está dentro de você? Você é uma pessoa que é muito medrosa, tem medo de dormir só, tem medo de viajar só, tem medo de fazer algo? Comece a vencer isso. Se você é uma pessoa que vem com muitos pensamentos negativos, que gera muita dúvida, comece a vencer isso com urgência, e jamais querer ser uma pessoa incrédula, aí você não vai conseguir vencer, você não vai ter vitória na sua vida, o incrédulo não vai ter vitória. Então, se eu não posso ter medo, eu tenho que ser uma pessoa o quê? Corajosa. E como é que eu tenho coragem? Crendo que Deus é comigo, crendo que eu sou de Deus. Se eu não é para ter dúvida, o que é que eu tenho que ter? Certeza. Convicção. Eu sou de Deus. Eu creio no Senhor Jesus. Eu acredito no Seu poder. Eu acredito que Ele pode todas as coisas. Comece a treinar isso dentro de você, ler a palavra e a igreja, e começar a dizer isso. E, por último, se eu não tenho que ser incrédulo, eu tenho que ser uma pessoa de fé. Eu tenho que ser um homem de fé. Eu tenho que ser uma mulher de fé. Isso que você tem que querer desejar. Aí você vai ser um vitorioso. Nada lhe será impossível. O próprio Jesus diz, tudo é possível ao que crer. E eu posso dizer, o incrédulo não pode nada, não consegue nada, não vence ao derrotado. Então, eu pergunto a você, o que é que você tem trabalhado na sua vida? Você é uma pessoa medrosa? Você é uma pessoa desconfiada? Que tem dúvida? Uma incrédula? Uma incrédula? É isso que você tem trabalhado, permitido em você? Mude isso. Todos os dias nós estamos na igreja, orando, falando de Deus, falando do Seu poder, lendo a palavra, alimentando a nossa fé, para que a gente venha vencer o medo, para que a gente venha vencer a dúvida e a incrédulidade. Jamais. Eu gosto de dizer às pessoas, invista na sua fé. As pessoas se preocupam em investir na sua saúde, física, mental, estudando. Enfim, faça. Agora, se você não está investindo na sua fé, vai chegar um momento que você vai precisar dela. Porque o mundo não é fácil, não. e o diabo, o vosso adversário, o nosso inimigo, ele vai trabalhar bem sutil para que você seja uma pessoa medrosa, uma pessoa que gere muita dúvida na mente e que tenha incredulidade ou que se torne um crédulo para que você venha ser um derrotado. Mude isso. Comece a desejar dentro de você eu tenho que ser uma pessoa de fé. Jesus chegou na sua terra e começou aquela dúvida. Oxe, ele não é o filho do carpinteiro? Ele não cresceu entre nós? Está aqui as suas irmãs, seus irmãos? Como ele pode isso? Como ele tem esse poder? Nesse caso, não houve um medo. Houve a dúvida que gerou a incredulidade e ali o milagre não aconteceu. Isso aconteceu na vida e alguns que creram. Mas na grande maioria não houve milagre. Porque a dúvida gerou a incredulidade e a incredulidade Deus não atua. Pare agora e olhe. Você tem tido muito medo? Desconfie desse medo. É o diabo trabalhando para deixar uma pessoa totalmente duvidosa. Veja que as pessoas dizem que tem medo escuro, tem medo de dormir sol. Aí pense que isso é uma coisa simples, tola. Não é. Há um trabalhar símbolo para você se tornar uma pessoa cheia de dúvida, de incerteza. E quando chega aí, que é aí que você vai começar a ver os seus pensamentos negativos cada vez mais fortes e maiores, na sua mente com mais força para que você se torne uma pessoa incrédula e aí a pessoa não chega. se houver algum espírito enganador gerando esse medo, a dúvida para se tornar uma incredulidade, nós vamos repreender da sua vida agora. Mas é necessário que a partir de hoje comece a querer produzir frutos novos de ser uma pessoa corajosa, de ser uma pessoa com convicção, com certeza e uma pessoa de fé. Aí você vai ver o quanto, quantas bênçãos chegará nas suas mãos vindo da mão do Deus Todo-Poderoso. Eu quero chamar você para oração. Mas medite no que eu li. A história de Pedro não é a história que há todos esses argumentos que eu acabei de falar. ele anda sobre as águas, teme e começa a afundar, começa a duvidar. Ele não chegou na incredulidade porque quando ele estava afundando ele gritou para o Jesus. Aí Jesus socorreu. Então a Bíblia nos mostra e nos dá respaldo para dizer seja corajoso como Deus mandou os outros vai ser. Seja uma pessoa que confia no Senhor, que não se abala, que é como um monte de cião e seja uma pessoa de fé. Como tantos outros exemplos da Bíblia, a Bécia e o Felícia, o Centurião, homens que Jesus Cristo admirou com o tamanho da sua fé. Vamos orar. Eu quero abençoar a água e abençoar a sua vida em um nome de Jesus. Um momento agora, um momento de oração. Senhor Jesus, a minha fé, Senhor, gera em mim a certeza, a convicção que estou orando neste momento e o Senhor está ouvindo o meu clamor porque eu creio na Tua Palavra quando diz tudo o que perdi ao Pai em nome do Filho Ele fará e eu peço em nome do Filho, Senhor Jesus Cristo, ao meu Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Esta água contém agora o Teu poder, Jesus. Esta água contém agora a Tua unção, ó Deus, para curar e libertar todo aquele que tomar. Esse que está orando comigo, esse meu Deus está apresentando a água, injeta do Teu poder, da Tua virtude e vir até a unção de Jesus para curar o canceroso, o que está com a garra inflamada, o que está com dor de cabeça, com a enxaqueia, com a perturbação, esse que está cheio de pensamento negativo, cheio de medo, de dúvida, quando tomar desta água ele vai sentir o poder de Deus na sua vida e este Espírito imundo, engandador se afastar. Ele sente uma confiança, uma certeza que vai dar tudo certo. Eu abenço a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tome da água. Senhor, Jesus, vem com o Teu poder agora, Senhor, na vida desde que tomou da água. E esse que não pôde tomar da água, seja ele alcançado agora com o Tum Santo a virtude e a Tua misericórdia. E esse meu Deus que assistiu ao programa disse, pastor, eu tenho muito medo, eu tenho muita dúvida, afasta esse mal da vida dele, faz ele despertar agora para vencer este medo, faz ele despertar para vencer essa dúvida crendo no Teu poder, na Tua força e na Tua grandeza. Espírito de medo, espírito de incredulidade, de pavor, de desespero, saia da mente dessa pessoa, saia da sua vida e de sua volta agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Ela sinta agora, ela sinta o seu Deus com ela dizendo em seu coração, em sua mente vai dar tudo certo, a Tua vitória virá, tudo que estava dando errado, tudo que estava amarrando, tudo que estava causando medo, a dúvida, a incerteza, saia, retira-se desta vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Respire bem profundo que você puder, faça agora os seus pedidos de fé, peça a Jesus Cristo o Teu emprego, a Tua bênção, a Tua vitória, peça a Jesus Cristo agora o milagre, a cura, peça a Jesus para arrancar da Sua vida definitivamente o medo, a incredulidade, o pavor, a desconfiança, a incerteza e a dúvida. Peça a Jesus Cristo para ser uma pessoa corajosa, uma pessoa de certeza, de confiança e de fé e você vai ver a sua vida mudar. Eu lhe abençoo em nome de Jesus Cristo, sua vida, sua casa e toda a sua família em tudo o que você faz. Que Deus abençoe a todos vocês. Estou encerrando a nossa programação dizendo uma coisa, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, da palavra de Deus e ouvir na igreja através de um nome de Deus. Se torna pessoa de fé, odeia a incredulidade, odeia a incerteza e o medo, seja uma pessoa corajosa, de certeza, de confissão e de fé. Eu me abençoo, uma boa noite, seja de Chocentra.